Seu riso entrou e o chão que eu pisei Sumiu, ruiu, entrei Me descuidei e sua mão me tocou E no abraço eu voei de vez Passo lou e nuvens escreveram ao vento Seu nome em vão Mandamento rúdio de lutar Contra a nova paixão E confissões não curam Meu viciado e torto, tonto coração Quem sabe o dono surja Chovendo as letras de permissão Vem, 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 Vingou, forte brisa quebrou Minha asa enrodei sem ver Onde ficou a terra, o céu misturou Se a teus pés se lembrarem como andei Vi que estrela ilude Brilho pode secar, ser escuridão Se é só paixão não dura Eternidade quer amor como extensão Que venham verões que curem Meu viciado e torto, tonto coração Paixão e amor se unam Chão, fogo, céu e chuva Na mesma estação Eternidade quer amor Eternidade quer amor Eternidade quer amor Eternidade quer amor